Olá pessoal, tudo bem? Corretor Pontes aqui, trazendo para você essa linda casa aqui. Uma casa totalmente planejada, localizada aqui no Jaraguá, bem pertinho do shopping Cantareira. E também da padaria Estrela, Roldão. Uma localização maravilhosa. Você conhece aqui, sabe que hoje você tem tudo aqui. Olha só o acabamento dessa casa. Essa casa é nova, ela tem apenas 7 anos de construída. Olha essa cozinha aqui. Aqui você tem o seu espaço de jantar, uma bela mesa e ali um balcão para você tomar aquele café cedo, dividindo a cozinha. E aqui são as áreas íntimas, que eu já mostro para você. Olha que cozinha maravilhosa. Você que gosta de cozinhar, fazer aquela comida gostosa. Aqui você tem um espaço que te proporciona isso. Uma cozinha super espaçosa, toda preparada já para você. Vamos lá, que eu vou te mostrar a área íntima dessa casa. São os quartos, né? Aqui você já entra, já tem logo um hall de entrada, né? Super espaçoso. É raro a gente ver isso em casa. E aqui é a sua suíte. Já te mostro. Aqui você tem um quarto de solteiro, né? Pode ser um quarto para visita. Se você tem dois filhos, já pode estar aí separando mais um quarto. E o interessante é que esse quarto aqui, você tem uma varanda. Já vou te mostrar. Essa casa está com uma localização muito privilegiada, com preço muito bom. Se quiser saber o valor dela, as condições de pagamento, me chama. Aí, o espaço aí para você ficar mais bela, né? Agora vem aqui que eu vou te mostrar o banheiro. Olha o tamanho desse banheiro aí, ó. Todo preparadinho, com ventilação natural. Agora eu quero te convidar para entrar na sua suíte. Suíte Master. Sinta-se entrando dentro dela aí agora. Olha que maravilha de suíte. Você gosta de closet? Olha isso daqui. Será que cabem suas roupas? Normalmente as mulheres têm mais roupa do que homens, né? E agora eu quero te mostrar uma parte excelente. É uma parte que eu mais gostei. Olha só. O banheiro aí, ó. Com duas cubas para o moço, né? Rapaz e a moça. Escovar os dentinhos separados ao mesmo tempo. E esse chuveiro aqui, ó. Eu acho que toca até música, hein? E agora imagina que eu chegar no final do dia, você com o seu love, aqui nesta banheira. Olha só. Vocês dois aí com a champanhe do lado, né? Tomando aquele banho gostoso. Agora eu quero mostrar para vocês essa varanda, que não dá para mostrar inteira. É uma super varanda que está de frente para a rua, tá? E eu vou mostrar para vocês agora a área de serviço. Vou mostrar a churrasqueira totalmente separada da casa. Isso gerando aí uma total privacidade para vocês. E essa casa você pode financiar por qualquer banco, tá? Não tem nenhum tipo de empecilho. Ela aceita financiamento. Se você gosta dos meus vídeos, dá um like aí. O like ajuda bastante a gente levar mais pessoas a ver o vídeo. E essa área de serviço? Você gostou? Grande, né? E aqui no canto, ó, tem um banheiro. Tá vendo? Um banheiro prontinho para o uso. Então, você viu que você tem... Aí uma casa toda estruturada, né? Para atender todo mundo. E agora vamos lá para o canto que eu mais gosto. Você já sabe qual é o canto que eu mais gosto? E o canto que você mais gosta dessa casa? Fala para mim. Eu gosto demais reunir os amigos, a família, fazer um churrasco. Quem me conhece sabe. Você, você gosta? Então, se você gosta, está aqui, ó. O cantinho do guerreiro já está prontinho aí para você convidar seus familiares e fazer aquele churrasco. Então, fico agradecido aos que possam curtir esse vídeo. Se você quiser mais informações sobre valores e condições, é só me chamar.